Pela primeira vez em 22 lutas no UFC, vi uma derrota clara de John Jones, ou seja, pela minha pontuação, que foi 48 a 47, Dominic Reis seria sim o campeão meio pesado. E olha que nos outros dois resultados controvérsios do Jones, o primeiro encontro com o sueco Alexander Gustafson e a luta contra o brasileiro Thiago Marreta, eu marquei 3 a 2 para o americano. Mas essa aqui é inapelável, revendo a luta, tentei até criar uma narrativa que justificasse, mas não consegui. Foi um assalto à mão armada, assalto ao trem pagador? Talvez não tanto, mas um garfo clássico, um exemplo de mau julgamento. E eu não tô sozinho nessa aqui, no site MMA Decisions, que compila pontuação de sites especializados mundo afora, 14 de 20 sites deram vitória pro desafiante. Mas antes de explicar tudo, deixo aqui o serviço, claro, né? Na luta principal do UFC 247, que rolou em Houston, Texas, John Jones venceu Dominic Reis por decisão unânime e manteve o cinturão da categoria até 93 quilos. Bom, voltando pro desabafo, o jurado que marcou 4 rounds a 1 pro John Jones tem que definitivamente procurar outra linha de emprego. Insano, como o chamaram Joe Rogan e Dana White, é pouco. Em linhas gerais, Reis aterrissou 115 golpes significativos, Jones 104. O desafiante botou 41 golpes na cabeça, o campeão 31. E foi 48 a 30 em golpes contra o corpo. No segundo round, talvez o mais parelho, que vem gerando aí todo um debate, o Reis botou 11 golpes significativos a mais. Jones levou apenas vantagem no número de chutes baixos e também nas quedas. Mas o Jones não fez nada com elas, não progrediu, não gerou nenhum dano, não avançou de posição zero. Pelo contrário, Dominic Reis não passou 3 segundos no chão em cada uma das duas quedas. Bateu e logo levantou. Mas vamos analisar round a round, porque Reis começou a milhão, partindo pra cima e desrespeitando o Jones. E é exatamente o que eu sempre peço aqui, ficar acanhado, com medo de perder, como se estivesse lutando contra uma entidade, deixando ele tomar iniciativa, vai ser engolido no jogo da distância. O cara tem 2,15m de alcance e usa isso como pouquíssimos. Reis corajoso também parecia mais rápido, achou logo a distância e sua poderosa mão esquerda começou a tocar de novo e de novo. Jones começou mais sonolento, parecia assustado. Achei os 3 primeiros rounds relativamente tranquilos de pontuar para o Reis. A estratégia do John Jones estava até estranha, né? Era andar pra frente, absorver tudo quanto é tipo de golpe e cansar o rival. Talvez uma versão moderna do Ropa Dope, imortalizado por Mohamed Ali no Zaire contra Jorge Foreman, né? Do adversário bate, bate, bate e cansa. Nesse recorte, nos primeiros 15 minutos de luta, foram 24 golpes significativos a mais pro Reis e nenhuma queda contra. Por mais que ele tenha andado mais pra trás, isso por si só não é um argumento contra ele, afinal o cara é um contra-golpeador, ele faz isso de propósito, ele não deixou nenhuma investida do John sem resposta. Pelo contrário, levou muito mais perigo no primeiro round até derrubou o adversário. Talvez ali não foi um knockdown, foi mais um desequilíbrio, mas mesmo assim. O grande problema nesse momento seria sustentar esse ritmo, essa intensidade, porque o Reis parecia até meio afobado, meio emocionado, esquecendo da gestão da energia, né? Como se fosse uma corrida de 100 metros rasos e não uma maratona. Então aí juntou de fato uma pequena queda de ritmo do desafiante com o senso de urgência do John Jones, que tinha certeza que estava perdendo a luta até o começo do quarto round. E aí que o jogo virou. O quarto e o quinto rounds foram muito claros para o John Jones, que nesse recorte botou 13 golpes significativos a mais, aterrissou as duas quedas e ainda terminou mais inteiro, com mais gás. Mas no geral, o Jones, talvez um pouco acomodado pelo sucesso, entrou tarde demais na luta, levou desvantagem na maioria das trocas em pé, pareceu um pouco mais lento e não conseguiu se impor na luta agarrada. Quando tentou, Reis defendeu tudo nesse setor. E notem, o controle territorial do centro do octógono é um fator de desempate. Ele não fala mais alto quando você é mais atingido. Não existe, não faria sentido existir uma regra oficial que puna um contra-golpeador eficiente. E aquele papo de que para vencer o campeão tem que ser por uma grande margem é lenda urbana. Não tem nenhum lugar na regra dizendo isso. Vence quem lutar melhor e ponto final. É claro que eu respeito quem pensa o contrário. Mas pra mim, hoje, o vencedor foi claro. Oficialmente, Reis não é mais invicto. Mas com apenas 30 anos e 13 lutas profissionais, ele já pode ser o melhor meio pesado do mundo. No mínimo, ele ficou com cara de futuro campeão. Quanto a Jones, vindo de dois resultados controversos em sequência, ele vai se arrastando, passando por margens cada vez menores. Seja por falta de motivação, uma nova geração aumentando o sarrafo, o nível de competição ou os danos causados por quase 10 anos no topo, o seu reinado parece, de fato, estar bem mais perto do fim. E é sintomático notar que, mesmo quebrando vários recordes hoje, a maior série de invencibilidade da história do UFC, 18 lutas, maior número de vitórias em lutas valendo cinturões, o gosto na boca estava amargo. John Jones parecia muito mais preocupado em justificar o resultado pós-luta do que celebrar ou qualquer outra coisa. Nesse caso aqui, sinceramente, não vejo como não ter uma revanche imediata. E Dana White, que pontuou a luta para a Reis, concorda. Vamos ver o que acontece. E claro, como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, como é que vocês pontuaram essa luta? Viram vitória do Jones ou do Reis? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.